muito bem então cá estamos so here we are again então vamos para os upgrades let's see what we can do for the upgrades i think we can start investing on chance and predestined as well acho que a gente pode começar investindo em chance e predestinado em que os baús agora tem 2% de chance de dropar uma carta arcana e os inimigos também têm uma chance baixa de dropar uma carta ao morrer creio que podemos investir agora em maldição fortalecida e enquanto estivermos amaldiçoados causaremos 10% de dano adicional assim a good idea to to have more damage while curts e esse cara aqui aparentemente ele é um vendedor de vendedor de sementes então em troca de algumas zonas a gente pode conseguir uma semente a gente só vai saber o nível o level delas é o nível delas a raridade a gente não sabe então é um jogo meio que de sorte vamos comprar uma só para ver como é que é então compramos uma semente comum por pelo custo de algumas zonas bom, esse é o vendedor de sementes e ele exchangeu sementes para ruas vamos dar uma checada nos equipamentos provavelmente tem alguma coisa nova é na verdade não tem aqui por enquanto também não tem nada para a gente desbloquear então vamos seguir jogo normal então acho que a gente pode começar com uma semente lendária dessa vez vamos lá eu acho que podemos começar com uma semente lendária então vamos ver o que espera para nós ok a gente vai jogar com uma praga de novo essa é uma arma que aumenta o dano da do executar então nós devemos começar com a jogada com habilidades de execução bastante altas como assim como assim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?